Música Pekahost servidores TS com o menor preço do mercado, link na descrição Fala ai pessoal, beleza? Acho que eu vim trazer pra vocês mais um tutorial no canal Esse tutorial aqui é bem simples, como vocês já viram no título é como ativar o Windows 10 permanentemente Seja ele 32 bits ou 64 bits, no meu caso aqui eu estou com o Windows 10 Pro Como vocês podem ver no canto direito ali embaixo, ativar o Windows, é só acessar a configuração e ativar Obviamente lá você tem que por aqui e tudo mais Vocês vão baixar o arquivinho que está na descrição ai e vão extrair em qualquer lugar É bem simples, o vídeo vai ser bem rápido mesmo, é só pra demonstrar, porque tem gente que mesmo assim possui dúvidas né Vocês vão extrair o arquivinho, aqui está 2015, mas ele está 100% funcional Vocês vão executar como administrador esse reloaded Eita carai, deve ter feito um som alto pra caralho mesmo aqui Vai dar um sim E vai aguardar Certo, ele abriu Você vai clicar em eu aceito Aqui Windows e vai dar ativar Gostaria de ativar? Sim Ele vai estar ativando agora o Windows 10 Pro 64 bits Agora você vai aguardar A ativação leva alguns segundos ai, vocês podem ver que já sumiu aqui de baixo a ativação ó A mensagem de ativação E ele ainda está terminando de ativar o que falta Agora ele está ativando o Windows, o Office né na verdade, o Office Pro Que o meu já está ativado aqui, mas é bom porque ele ativa tudo ai, ele ativa o Office 2010 também se vocês quiserem Ou seja, então se você possui o Office 2015 ou 2010, ele vai ativar Aqui está escrito 2014, mas ele reconheceu o Windows 10 O Office 2010 É, se você tiver o Office 2016 ai também eu acho que ele vai ativar Eu não posso garantir nada, mas creio que ele vai ativar também É, aqui está a Key do produto que ele gerou Mas é isso ai, espero que tenham gostado Se não estão inscrito no canal se inscrevam Qualquer dúvida é só vocês deixarem ai na descrição É, outra coisa antes de eu finalizar Eu vou falar isso aqui para vocês ó Deixa eu ver se eu consigo achar aqui KMS Ó, nunca desinstalem isso aqui ó Se vocês desinstalarem esse KMS Pico aqui Provavelmente vai parar o O crack assim, podemos dizer do Office Não sei se do Windows também Mas do Office também Se vocês instalarem por aqui assim E não aparecer, não tiver esse aplicativo instalado no seu PC Sem problema Mas, eu soube que esse aqui é o que faz a ativação do Do Windows Do Office Da parte do Office Não sei se tem a ver com a parte do Do Windows também, ok? É, deixe seu like É isso ai Falou e fui 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 Fui